Fala aí galera tranquilidade Mozart DJ trazendo mais uma vez aí a dica do virtual DJ e dessa vez é uma dica a pedido de alguns inscritos já algum tempo eu venho recebendo nas mensagens pedidos para ensinar como é que se usa o fone de ouvido no virtual DJ tá legal então hoje não não vou enrolar muito vou direto para o vídeo vamos lá no virtual DJ aí para mostrar para vocês é bom aí o virtual DJ né que que acontece quando você usa o virtual DJ a primeira vez ele vem habilitado aqui os os botões de fone de pré-escuta mas você não tem como escutar sai tudo junto no outro para as caixas de som né que vocês estão ouvindo ou se você tiver com um fone plugado no notebook vai sair tudo ao mesmo tempo aqui você não consegue saber quem o que que é o que né então como é que você vai fazer quem já viu as outras aulas vídeo-aulas aqui que fala sobre pré-escuta eu vou deixar os dois cards em cima o primeiro vai estar passando um depois vai passar o outro card eu explico como faz instalação de placa de som externa no notebook ou até mesmo no PC e como é que você faz a configuração tá legal vai lá assistir e depois volta aqui para esse vídeo ou se quiser assistir aqui depois vai lá completa então faça do seu jeito bom vamos lá você vai vir aqui clicou aqui seu virtual vai estar desse jeito aqui internamente com uma placa de som e master ou seja você você só escuta o som que está no master você não escuta a pré-escuta para quem não tem placa de som como eu expliquei lá no primeiro vídeo você vai colocar em divisor estéreo mono certo ou seja a sua placa de som vai ficar dividida em duas aí você vai colocar canal um e canal dois o canal um ou seja esquerdo ou direita não sei como vai estar a ordem do seu fone vai estar com master e o outro fone de do seu ouvido você vai dar aplicar e aplicou fecha quando você colocar aqui vamos supor que o volume tá fechado aqui na para escuta já deixar a música aqui com no pinzinho para não tomar direitos autorais você não vai escutar porque eu tô escutando do fone o fone não tá sendo para você mas vocês vai ver o primeiro ali que vai estar batendo tá vendo aqui ó vai tá saindo em algum ponto das caixas de som tá saindo do lado esquerdo ou direita ou minha caixa que ela é híbrida eu não tenho como saber qual o canal que é caixa tá na esquerda ou direita então um lado tá saindo quando eu aumentar aqui ele vai começar a sair do outro lado também beleza você vindo aqui você consegue diferenciar o lado de cá você escuta só o que tá no fone o lado de casa você escuta o que tá indo para a saída e se você botar no meio aqui você escuta os dois ao mesmo tempo de cada lado do seu fone tá legal é desse jeito que funciona isso quando você não tem placa de som externo você só tem a placa do seu notebook do seu possível bom vamos lá se você vier aqui agora colocou aqui aí vamos você colocou uma placa de som externa ou mais uma placa de som no seu computador você vai colocar aqui alto-falantes certo divisor do mesmo jeito que tá fones de ouvido aqui embaixo só que aqui você vai abrir vai ter a sua placa de som a minha tá na USB tá aqui ó USB 6 certo aí aqui eu vou mudar para estéreo de cima canal 1 e 2 e o de baixo canal 1 e 2 pronto aplicar e acabou tá feito você vai fechar igual eu explico lá nos outros vídeos lá eu explico um pouco mais de detalhe quando você colocar aqui play vai tá saindo vai tá saindo o som do fone aqui vai tá saindo no teu fone de ouvido e no Master vai tá saindo o outro a outra música que for que tiver tocando lá para fora tá se você tiver uma outra música aqui vou colocar a música aqui só para vocês verem tá vou colocar um looping número 2 só para eu não tomar direitos autorais botar o volume aqui mais ou menos para vocês continuar ouvindo minha voz aí essa música que vai estar tocando no Master para vocês tá saindo lá para caixa de som aqui no meu estúdio eu não tô escutando ela aqui no fone vocês estão ouvindo ela aí eu não estou ouvindo ela aqui né o que que eu vou fazer eu vou quando eu clicar aqui e eu passo a escutar e quando eu clico aqui eu passo a escutar o meu fone e tô escutando lá fora as caixas de som se eu vier aqui no mixer e se eu vier aqui no mixer do fone botar aqui no meio eu vou escutar os dois vou estar escutando os dois se eu botar só para cá eu vou escutar no fone o que vocês estão escutando na caixa de som Ok então é assim que funciona a configuração do da pré escuta para você poder usá-la aqui no virtual DJ tá é não tem mistério gente não tem mistério e aqui você tem a seleção se você quiser jogar para o seu fone as duas você clica aqui ó vai tá saindo as duas aqui dentro você vai escutar as duas no fone tá se você colocar aqui você escuta o lado de cá se clicar aqui você escuta do lado de cá aí fica a seu critério a forma que vocês vão ouvir a para escuta tá legal então é assim que funciona nos cards aí eu ensino como é que se ativa as caixas de som como é que se instala tudo direitinho configura e desse jeito aqui é como vocês vão usar o seu fone de ouvido como para escuta e as as caixas de som na saída bom isso aí foi um vídeo rapidinho aí para vocês não esquece deixa o like o like o like a inscrição para que o YouTube saiba que vocês gostaram muito desse conteúdo tá legal compartilha com os amigos para poder o canal da gente se espalhar cada vez mais aí e o YouTube levantar cada vez mais e assim eu trazer muito mais conteúdo para vocês tá legal valeu galera brigadão não esquece deixa o like se inscreve compartilha e Fui E aí E aí E aí E aí